O pessoal sempre me pergunta como é que eu crio os meus cursos online, como é que eu gravo minhas aulas, qual é a estrutura que eu uso. E hoje eu vou fazer um vídeo muito especial para vocês, dando passo a passo, isso mesmo, entregando todo o ouro. Olha só que bacana, acompanha comigo. Eu vou mostrar aqui o processo do zero até o final. Bom, eu vou usar como exemplo aqui o curso Contrabaixo Todo Dia, que é um curso que eu criei o ano passado, está no processo de confecção. Então, primeiro eu tenho uma ideia e eu já escrevo essa ideia no editor de texto, o objetivo do curso, para que serve e tal, o que eu quero com ele. Já faço o roteiro do curso. Olha só que bacana, aqui eu fui listando antes todas as aulas. Esse curso possui 365 aulas, então é um curso bem denso. Eu escrevo todo o roteiro, olha só o trabalho que dá. Vou colocar aqui todas as aulas e a partir daqui eu crio o PDF. O PDF eu faço no InDesign da Adobe, que é esse tipo de programa aqui. E aí eu vou gerando, vou criando os PDFs. Olha só, PDF do dia 4. Faço o PDF, faço a partitura de cada aula, imagina isso aqui, vezes 365. É aula para arrebentar, hein? Os play-alongs eu crio no Logic, nesse programa aqui do Mac. Programa muito bacana, eu faço as trilhas aqui. Bom, feito o play-along, eu mando essa trilha para um pedal, que é esse RC-30, né, da Boss, onde eu vou usar na hora de gravar o vídeo, né? Então eu solto aqui, piso aqui, para poder tocar junto. Para gravar o vídeo, eu uso uma câmera. Essa Sony 6400 é muito bacana, uma câmera com alto foco. Então para quem grava sozinho, é muito bacana que fica muito prático. Tem a questão das luzes, iluminação, cenário, aquela coisa toda. Depois que eu gravo o vídeo, eu tiro o vídeo da câmera e mando de volta para o programa onde eu edito. Eu uso aqui o Adobe Premiere para editar o vídeo. Bom, feito a edição, por último, eu subo, no caso do curso pago, eu subo no Vimeo, que é uma plataforma onde você deixa o vídeo travado e tal. Depois que eu subo o vídeo no Vimeo, eu crio a lição dentro do meu site, né? Do WordPress, né? O toque mais baixo, ele usa isso como background, né? E aí o curso está... a aula está postada, está feita certinha. Ou, quando eu quero subir no YouTube, eu faço o mesmo processo e subo no meu canal no YouTube. Legal? Então, esse é um passo a passo para quem quer criar uma aula, criar um curso ou até criar um vídeo no YouTube. Legal? Manda em brasa, quem quer produzir, é só trabalhar bastante e colher os frutos a longo prazo. Valeu! E aí E aí